Agora que eu estou reparando Você está com a camisa aí Peguei a primeira que estava no cabide Botei, o que é que tem aqui? Márcio Márcio Mércio Inocentes Ah sim Eu não estava conseguindo entender Peguei a primeira que veio Vim sem querer com ela Não que eu queira falar disso Vim falando nisso Vim falando nisso Já que eu botei Já que trouxe Não sei se vocês tem alguma pergunta Cara, tem N perguntas Mas assim Ele Realmente foi Pela própria Globo Recentemente falaram que ele Não aconteceu nada A Globo inocentou ele Ele não foi mandado embora Como nós, acabou o contrato dele E não foi refeito o contrato Só que a Globo até perguntou Você quer Ainda faltava acho que seis meses Para acabar A Globo falou Você quer receber logo tudo O que você Tem tempo a receber Mas Continua com o plano de saúde Até seis meses Você quer Então pode ser Então a Globo tratou ele Da melhor maneira possível E ainda deu para ele uma carta Que eu não sei o nome que tem essa carta Se é carta rosa Se é carta verde Mas é uma carta Que só Grandes Diretores Grandes pessoas Que trabalharam na Globo Que trouxeram grandes avanços Para a Globo Grandes ideias Só esse tipo de pessoa Recebe esse tipo de carta E ele recebeu esse tipo de carta Ele recebeu essa carta Pelos serviços prestados Pela revolução que ele fez no humor Ali Porque realmente Se você parar para pensar Se eu falasse para você Se há dez anos atrás Eu falasse para você Que existia um programa na Globo Que ia ter um personagem Que ia chamar a Globo De filhote de ditadura Você ia acreditar Que alguém na Globo Ia falar Olha dona Rede Globo Sua filhote de ditadura Você ia falar Você está maluco Isso não vai acontecer nunca E o cara conseguiu mudar a cabeça da Globo Junto com o Schroeder Que é muito importante A abertura que o Schroeder deu Para ele poder fazer isso Para ele poder criar isso Então foi revolucionário O cara trouxe Casa Bel de Nóbriga Para fazer a velha surda Dentro do Tá No Ar Caramba Isso aí é sensacional Sensacional Sabe? Então o cara conseguiu Fazer uma coisa que Sempre deveria acontecer As TVs se falarem Qual o problema de ir lá Qual o problema de vir aqui Eu vou lá Você vem cá Vamos brincar O cara conseguiu botar isso Na cabeça da Globo Porque era uma coisa Bem fechada Não podia falar o nome de ninguém Não podia falar o nome de outra De outra emissora Era uma loucura Então o cara fez realmente Um Bafafá ali O cara conseguiu Para o enterro do Tá No Ar Vocês chegaram a ver isso Não Se você procurar isso Teve o enterro do Tá No Ar Foi muito engraçado Quando acabou o Tá No Ar Eles saíram do 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 último estúdio que tinha O G Que era lá em cima do Projac Com um caixão Uma bandinha daquelas Que toca na frente Na Casas Bahia Tipo um carnaval E um caixão Tá No Ar Todo o elenco Todo mundo que quisesse entrar Eu entrei Eu fui Fui no enterro Cara a gente correu Percorreu todo o Projac O enterro do Tá No Ar E acabavam num cemitério Onde tinha lápide De todos os programas Faça o mundo Faça a guerra Vivo gordo Caceta e planeta E tava lá Porque tá No Ar Com um buraco no chão Aí enterraram Tá No Ar Percorreu Cara e você via A gente passou pela Pela frente do restaurante Acho que o Bial Tava almoçando Olhou aquilo Aí o Bial desceu Pera Muito legal Muito maneiro Encontro com Fátima Bernard Fátima Bernard também desceu Vários artistas entraram Na onda Então cara Sabe O cara que transformou O humor Dentro da Globo Trouxe respeito ao humor Porque o humor Nunca foi Nunca foi respeitado Sempre foi tratado Como arte menor Desde que eu Entendo por gente É sempre Coadjuvante Até na novela Não é É impressionante E é a coisa mais difícil De se fazer Fazer chorar Você faz qualquer um chorar Fazer rir Não é só gritar Hoje em dia É negócio que Você falar alto Gritar É pronto É Faz comédia Não é Não é bem assim Mas é o que eles acham Mas Cara Quer dizer É isso que eu tenho A Globo A Globo dispensou ele Com honras Honras militares Entendeu O cara saiu Já já O cara saiu bem E Nas telinhas E Ainda tem agora Uma carta nova Que fizeram Uma outra acusação Falsa Que ele Ele se defende Ele tem um canal No Youtube Que é Arroba Marcius Melli O Marcius Melli Arroba O Marcius Melli Que é um canal Só de defesa Ele estava quieto Não tinha canal Não tinha nada Quando fizeram a grande entrevista Com todas as acusadoras Lá Sete Com mais Três ou quatro Gatos pingados Para ajudar Que elas Atacaram ele Aí ele falou Então vou me defender É que elas estão me atacando Então ele começou A fazer O canal dele Mostrando As provas Porque Todos os ataques Não tem prova As acusações Não tem prova E a defesa dele Tem provas Ele tem Whatsapp Ele tem fotos Ele tem vídeos Então ele está Ele está se defendendo De tudo Então Tem agora Uma Inventaram Não tem mais nada Para inventar Inventaram O senhor Léo Dias É Inventou que Uma professora De inglês Que deu aula Para o Márcio Esmeren No Projac Processou ele Para o assédio sexual Do nada Veio uma dança É Aí o Márcio Entrou Com processo de calúnia Ganhou E o Léo Dias Foi obrigado A dizer Que aquilo era mentira E a Globo Fez uma carta Uma declaração Dizendo que Nunca houve Globo nunca contratou Uma professora De inglês Para ninguém E Na Na acusação Diz que a professora Foi no DAA Pedir para trocar De aluno Que ele era muito Inoportuno Inventaram Inventar uma história É uma coisa louca E engraçado Que ele ganhou O cara Postou Essa Matéria Que eu coloquei É mentira Só que aonde Ele colocou a matéria Não tiraram do ar a matéria Permanece Permanece a matéria Pode processar de novo Tem que tirar Provavelmente sim Ele processou Ou O Léo Dias Ele se retratou Se retratou Aí Eu vi ontem Acho que foi Acho que foi o Não sei se é o Metrópole É Metrópole A advogada do Metrópole Falando que não há interesse Em se retratar Em assunto nenhum Não há interesse Do Metrópole Em se retratar De nada Quer dizer Mantém uma notícia falsa Todas as As notícias Que foram dadas Que ele conseguiu provar Que ele consegue provar No No Youtube dele Que são falsas Todas continuam Não tiraram nenhuma Você vê A matéria da Piauí Que foi o O grande boom É Se eu não me engano Hoje é quinta Antes de ontem Antes de ontem Ele falou sobre a matéria Da Piauí O A O Youtube dele Não é pode Como é que chama isso É o O canal É o canal É mas é o que É tipo Pra mim é vídeo normal É o vídeo dele Foi sobre Só sobre a Piauí Mostrando Tintim por tintim As mentiras Entendeu Mas cara São coisas assim Absurdas Ele disse que isso Não é nem Um quinto Um décimo Das coisas que estão Em sigilo Que ainda vão aparecer Mas tem coisas Que são assim Nojentas É Dele abusando Não Tem uma Que é De uma Autora lá Que Na Na acusação Ela fala assim Ele criou um grupo De Whatsapp Só pra dizer Que transou comigo Aí ele pausa E mostra O print Do Whatsapp Grupo criado Por Verônica De Bon Gente Adivinha Quem transou Com o chefe Ela criou O grupo E ela vai E diz Que foi ele Que criou Então é tudo Assim Tudo Assim A A A Calabresa Uma das Das acusações É que Que ele Pegou a força O celular dela Naquela Naquela bendita festa Pra ver as fotos Dela pelada Aí ele vai Dar uma pausa E mostra Olha aqui Recebi esse Whatsapp No dia seguinte Da festa Whatsapp Da Dani Calabresa Dizendo Ah Eu mostrei Minhas fotos Pra você Mesmo você Não querendo ver Só pra você Ver como eu tô gostosa Caraca Então é tudo Desmentido Um atleta Do bicho Não tem Não se sustenta Uma acusação Uma Não tem uma Essa aqui Eu não tenho como explicar Não tem Ele tem 180 vídeos Já Mas teve algum motivo Assim Pra elas Não sei Se é vingança É vingança É vingança Mas tem algum motivo Por que elas Não Cada uma tem a sua vingança Tem a vingança sexual A vingança Passional Tem a vingança É De raivinha De trabalho Acho que foi Acho que foi da Dani Se não me engano A Dani foi porque Ela queria fazer O do furo MTV Que ela queria fazer O furo MTV Ela queria trazer Todo o elenco Do furo MTV Não, não Principalmente o Bento Ela queria o furo E o Bento Aí acho que o Marcos Falou não Não vai ser exatamente Igual o Bento Igual o furo E eu não quero o Bento Vai ser Paulo Vieira Ela falou não quero fazer Com o Paulo Vieira Eu falei Então você não vai fazer A gente vai fazer com outra Aí Aí ficou louca Aí azedou Aí passou a validade Da calabresa Aí ela ficou louca Só que as outras Já tinham várias coisinhas Também Só que as outras Não tinham nome Não tinham Quem é Mônica Eu confundo os nomes Espera aí Quem é a Verônica de Bom Porque aí Na imprensa Falar Márcio Não, eles precisavam De um nome Alguém de nome Aí usaram a Dani Aí quando a Dani Apareceu Puta coisa Porra, é você Vamos acabar com ele Só que A ideia era Fazer Fizeram com O O Zé Maia A gente vai Na mídia Destrói o cara Cancela o cara E pronto Vingancinha Acabou Só que elas não esperavam Que ele fosse Judicializar o caso Porque foi ele Que colocou na justiça É Isso eu soube Foi ele que foi Tá processando Já é a coisa mais ridícula Do mundo Se você quer a justiça Você vai pra onde? Pra justiça Não, elas foram pro Instagram Facebook Ele judicializou Elas foram pra justiça social É Entendeu? Ele Ele que foi lá Entendeu? E Tá lá Eu Alzheimer Falando alto Cara E Por que isso Caralho? Não queria Não queria ter Alzheimer Nessa hora Nesse assunto Entendeu? Ah, então Aí Acharam ela E aí ela foi Mas ela Cada uma já tinha A sua A Verônica É Porque Teve um relacionamento com ele E ele resolveu acabar com ela Não queria mais nada com ela Ela se sentiu traída Mulher Revoltada Que tomou um pé na bunda É um perigo É um perigo A outra É porque Teve que inventar isso Porque eu Saia com o Márcio Já sei quantos anos E o marido descobriu Ela teve que inventar Que o Márcio Obrigava ela A ir na casa dela A outra Porque Pegou um livro Leu Falou Pô Levou pro Márcio Falou Pô Vê se não dá pra fazer Alguma coisa com esse livro Aí o Márcio Falou Pô Dá pra fazer As matérias Dá pra fazer Uma coisa boa Fantástica Ah, então Vamos fazer Quando chegou a hora De dar o título Os caracteres Ela queria que fosse Roteiro original dela Aí ele falou Não, não é original É roteiro No mínimo adaptado Porque você trouxe um livro Você já trouxe um negócio E ele não deu Esse caractere pra ela Esse Essa Aí essa ficou putinha também Aí Aí vai Entendeu Aí começaram a arrumar outras Que entraram de gaiata No navio Não sabiam nem o que que eram A Débora A equipe entrou na fila É A Débora Lann Foi uma que Na hora lá Que a juíza pergunta A senhora É testemunha Ou é Ou é vítima Eu não sei O que que eu falo Eu não sei A mulher não sabia o que que era Entendeu Cara É um caso assim Absurdo Eu Convido as pessoas Que não sabem nada Que querem saber Querem se informar É só ir No Youtube dele Arroba Ô Marcius Melli Vai lá Está tudo explicadinho E Ricardo Feltrin também Ricardo Feltrin É um jornalista Super renomado Que na primeira vez Quando leu a Piauí Ficou enlouquecido Fez uma matéria Assim Acabando com a vida Do Marcio E aí ele mesmo fala Ele fala Um outro jornalista Amigo meu Veio e falou Feltrin cuidado Está muito estranha essa história Está faltando uns pedacinhos Nesse quebra-cabeça aí Aí o Feltrin foi ver E realmente viu Que era tudo falcatrua Aí pediu perdão ao Marcio Pediu desculpas E começou a fazer matérias Sobre esse assunto É o único né É o único que está Cobrindo Agora já tem mais gente Já tem mais duas Duas mulheres É Cobrindo o caso Eu vi uma Eu vi uma tiktoker Falando sobre o caso Uma mulher falando sobre o caso Pode ser uma delas Uma dessas jornalistas Tem muita mulher Cara Porque as mulheres Que levam isso a sério Que estão levando isso a sério Que estão vendo Que isso é uma falcatrua Elas estão revoltadíssimas Porque é É uma causa super justa Super nobre Que demorou pra caramba Para as mulheres conseguirem Né Não E elas estarem usando a causa Porque ou não foi comida Ou parou de ser comida Ou não deu texto Ou não sei o que Porra Ou não teve o nome citado Ou não teve o nome citado Porra Tem uma que Cara Tem uma mentira Que é Pior do que essa da foto A Dani fala que Tinha um Um quadro no Jorra Que ela ia botar um Maior vermelho E ia correr na praia Que nem Baywatch Baywatch Que o Márcio Que o Márcio Entrou no camarim Fechou a porta E falou Me mostra aí Que eu quero ver Se tu tá gostosa mesmo Isso no Projac A gravação não foi no Projac Foi na praia de Grumari Na praia da Macumba Foi uma externa Às sete horas da manhã O Márcio Em seis anos de Zorra Nunca foi a uma externa E não tinha camarim Quando a gente ia fazer Essas externas Ou era uma casa De fechas Que eles tampavam Um tapume Assim Dois ladinhos Pra fazer Dois camarim Ou era trailer Um trailer masculino E um trailer feminino Não tinha Então não tinha nem Projac Nem camarim Nem ele No lugar E tem como provar isso Que ele não tava lá Cara, como é que inventa Uma coisa que você sabe Que pode ser desmentida É um absurdo É um absurdo Chegar a esse nível Ah, prescreveu Elas estavam loucas Que prescrevessem Porque senão Elas teriam que falar com o juiz Pra falar com o juiz Elas iam ter que escolher Qual história Que elas já contaram Duas, três diferentes Iam ter que mentir Pro juiz Aí já era É uma surpresa Então graças a Deus Que pra elas Tem umas aí Que pena Que prescrever Algum sorrisinho Claro Loucas Pra prescrever Mas a ideia Delas é É só acabar com o cara E o Márcio Tem que manter o teu fim Não, o Márcio Tá se defendendo Tá indo Vai Vai se defender Com certeza Vai voltar Vai voltar lá em cima Vai voltar por cima E ainda vai contar tudo Ainda vai contar tudo Ainda a gente vai saber Coisas Que segundo ele São de arrepiar Os cabelos Que ele não pode contar Porque é segredo de justiça Segredo de justiça A não ser que caia Nas mãos de Guilherme Amado Que Guilherme Amado Sabe muita coisa Muita coisa que a justiça De São Paulo Mantém segredo De, né Sigilo O Cláudio Guilherme Amado Consegue Ninguém sabe como O Cláudio Uma Vá 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 Legenda por Sônia Ruberti